E olha só gente, daqui a cerca de 50 anos o número de idosos no Brasil vai mais que dobrar segundo o IBGE. E essa realidade já tem feito com que uma profissão ganhe bastante destaque e também oportunidade no mercado de trabalho. É a de cuidadores de idosos. Estamos envelhecendo e seremos muitos, é o que diz o IBGE. Até 2050 o número de brasileiros acima dos 60 anos irá mais do que dobrar, passando de 24 milhões para 64 milhões de idosos. E o que isso significa? A pessoa começa a perder certas habilidades, como por exemplo, para nós talvez subir um degrau de escada é muito fácil, para um idoso isso se torna mais difícil. Para nós, tomar um banho sozinho é muito tranquilo, para um idoso isso se torna mais difícil. Por isso, além de todas as implicações que o curso natural da vida traz para a saúde e para as políticas públicas, também impacta diretamente na economia e no mundo do trabalho, o que acaba criando novas oportunidades, como é o caso da profissão de cuidador de idosos. Ele ainda necessita de uma atenção muito maior para esse grupo, em relação ao cuidado, ao preparo de profissionais, para estar tratando dessas pessoas. É um profissional que se ele investir na sua profissão, ele consegue inclusive ter até uma empresa de cuidadores. Então se ele se dedica naquilo que ele escolheu, na profissão que ele escolheu, ele tem tudo para crescer profissionalmente. E essa foi a ocupação que mais cresceu, cerca de 500% em 10 anos. Esse aumento fez com que houvesse uma mudança na forma como esse profissional é visto. Antes, a experiência bastava. Hoje, a realidade é totalmente diferente. Eu fui atrás de fazer o curso porque, assim, eu senti essa necessidade de ir para poder cuidar de outras pessoas que não sejam da minha família. O curso é muito importante. Você aprende a lidar porque você aprende a ele, assim, a levar ele à sociedade, porque eles acham que eles não têm mais importância, né? Profissionalismo, técnica e senso de humanidade. Está aí uma combinação de atributos que a Aparecida quer manter sempre no seu currículo. Você tem que ter muito amor, muita resiliência, como você falou. A gente se doa, mas a gente também recebe deles um carinho, sabe? Assim, no olhar. Quando você percebe que você chega na casa, a pessoa, assim, já abre aquele sorriso. Nossa, você chegou! Mesmo que não fala, sabe? Mas o olho fala. É, mas o olho fala.